Por que a CELP decidiu fazer uma nova arquitetura de rede? Alguns fatos nos levaram a alterar a tecnologia que nós utilizamos até hoje. Nós tínhamos uma rede na região metropolitana do Recife, baseada em tecnologia PDH, que é uma tecnologia para atender canais legados, sistema de comunicação. Hoje em dia, e isso foi um sistema que foi implantado aproximadamente 12 anos atrás, quando as necessidades da empresa eram muito menores. Hoje em dia, nós temos, além de atender ao sistema de escada, que já atendia com a outra tecnologia, aos canais de voz, temos também que atender ao sistema de qualimetria, que é o sistema que monitora a qualidade da energia que a CELP entrega ao consumidor. Temos também que atender hoje em dia aos ajustes dos relés de proteção da empresa. Temos que atender à telemedição das substrações, que é a medição da energia que é comprada e que é vendida pela empresa. Tem outras necessidades que vieram nesse tempo, que é a mudança do protocolo de automação. Do protocolo DNP3, estamos alterando para o protocolo, aliás, estamos dando a infraestrutura para utilizar o protocolo IEC 1850, que é o protocolo mais recente, desenvolvido recentemente para sistemas de automação. Temos com isso aí também possibilidade de fazer a videomonitoração das subestações, a televigilância. E esse sistema também, porque nesse sistema que a gente está, um dos pontos fortes foi até aumentada a velocidade dos links de 2 MB para 100 MB. Isso aí vai nos possibilitar também preparar a infraestrutura para atender as futuras redes inteligentes, os smart grid. Bom, esses foram os fatores motivadores que nos fizeram trocar a tecnologia da nossa rede ótica, digamos. Como que vocês chegaram à tecnologia Metroflex da Rádio? Nós precisávamos de uma tecnologia que garantisse uma migração suave dos canais legados para os canais Ethernet, tá? E fizemos alguns estudos, identificamos que a tecnologia TDM, OVA IP, TDM, né? OVA sobre IP, desenvolvida pela Rádio, era a tecnologia mais adequada para atender a nossa necessidade. Baseado nisso, nós então, trabalhamos, adquirimos e implantamos essa nova rede na região metropolitana do Recife. Quem vai se beneficiar com essa nova rede? A empresa, como um todo, vai beneficiar, porque tem uma nova tecnologia, ela vai monitorar, gerenciar os seus sistemas elétricos de uma forma mais eficaz, tá? E com o smart grid entrando na região, nós vamos beneficiar a população, a região metropolitana do Recife, algo em torno de 2,5 milhões de consumidores, população de pessoas. Essa mudança de arquitetura favorece que a gente percebe o seguinte, há uma busca muito grande por qualidade de serviço nas redes, seja de telecomunicações, seja de energia elétrica. A proposta de vocês é melhorar a rede para melhorar a oferta de serviço? É, quando eu falo que essa rede, ela é infraestrutura para as redes inteligentes, que é o passo seguinte, né? Que as empresas de energia elétrica devem plantar, tá? Essa rede inteligente é uma rede que vai trazer algumas facilidades para os consumidores, além também de melhorar a qualidade de energia que nós vamos colocar para esses consumidores. Vamos melhorar a qualidade, vamos melhorar a confiabilidade, né? E vamos dar outras facilidades, por exemplo, esse consumidor vai ter condição de gerar uma energia através de painel solar e vender essa energia para a CELP no momento de pico, tá? Entre outras facilidades que adivinharão da rede inteligente. Como é que vocês enxergam o Smart Grid? É, o grupo está enxergando o Smart Grid como o futuro, digamos, o futuro das redes. O Smart Grid para a gente, para o grupo, vai ser o que hoje acontece com, está acontecendo com as redes de telecomunicações. Você vai poder, como eu já lhe falei, a gente vai poder prover, como eu já lhe falei aqui, uma qualidade e uma confiabilidade melhor da energia elétrica. É isso aí que o grupo vê. O que é o Smart Grid para a gente? É uma tecnologia, é, digamos, é um conceito que vai fazer com que chegamos ao cliente com a energia de uma melhor qualidade e uma maior confiabilidade. Essa nova plataforma está na região metropolitana do Recife. Vocês já têm planos para a expansão? Ela foi concentrada nesse momento na região metropolitana porque na região metropolitana está 40% dos clientes da empresa. Então, o custo, nesse momento, a relação custo-benefício era melhor para a empresa nesse momento. É por isso que a gente partiu num local onde a gente podia atender, com menos investimento e um número maior de consumidores. Mas existe, claro, plano, um dia, a ideia é um dia chegar com o Smart Grid a todo consumidor. Antes, como é que era a arquitetura antes? da decisão? Vocês tinham fárias? Vocês tinham problemas com a arquitetura de rede? Nós tínhamos uma boa rede. Em termos de tecnologia, era uma boa rede. Só que era uma tecnologia que não comportava essas novas facilidades que eu lhe falei aqui, esses novos serviços. Infelizmente, o que nós tínhamos lá era uma rede que tinha limitações, que foi implantada há 12 anos atrás e que tinha limitações e que não conseguia atender essas novas demandas da empresa. Era uma rede que também não tinha a mesma confiabilidade, porque era uma rede radial. Essa nova rede é uma rede que nós desenvolvemos com a topologia em anel, o que dá uma redundância de encaminhamento e com isso aumenta muito a confiabilidade em relação à rede que nós temos. O quanto esse projeto fechado com a CELP é impacto dos negócios da Rádio no mercado de Smart Grid? Esse projeto da CELP, ele, até independente especificamente do impacto do negócio com a Rádio, ele é diretamente um importante marco dentro do mercado brasileiro em relação à questão de implementação da evolução da solução de Backbone para implementação de soluções de Smart Grid. Então, ele é a primeira, é provavelmente a primeira empresa hoje no Brasil que criou um Backbone Ethernet que permite trafegar todo o tráfego legado dele de tráfego TDM são sistemas que ele não pode desativar e preparou todo o ambiente para poder fazer a implementação de sistemas IP Ethernet evoluindo rapidamente para a aderência do Smart Grid. Do ponto de vista da Rádio, ele se torna para nós o nosso principal case no Brasil do ponto de vista de viabilidade de implementações de rede Ethernet IP no ambiente de soluções de Smart Grid para as empresas fornecedoras de energia elétrica. Nesse momento, as empresas estão focadas nesses projetos? Essa é uma área onde a Rádio planeja investir mais? As empresas de energia estão focadas. É a incumbência não só delas como empresa do ponto de vista evolutivo, mas também como objetivo do governo brasileiro evoluir na automação dessas empresas de energia elétrica para que se possa ter um melhor controle de todas as pontas que você tem dentro do sistema elétrico brasileiro. Desse ponto de vista, o que acaba acontecendo de evolução é que as soluções como um todo se integram do ponto de vista de evolução. A solução como Smart Grid não está totalmente completa hoje no Brasil. existem alguns elementos, alguns dispositivos que ainda têm que ser desenvolvidos e customizados especificamente para o ambiente brasileiro. E nesse intuito a Rádio tem uma participação importante, seja por empresas do grupo ou seja com desenvolvimento próprio, por exemplo, de alguns suítes de categoria industrial onde você pode fazer desse suíte para fazer concentração, por exemplo, dos medidores de energia inteligente. Então você consegue captar esse tráfego e aí mandar isso ou por vibra ótica ou através de tráfego celular usando rede móvel com backup ou rede principal levando esse sinal até o headquarter da empresa, até a matriz da empresa para o processamento desse sinal. Esses suítes já estão disponíveis? Sim. Dentro do grupo Rádio nós temos uma vertente que é a família de produtos Rádio Flow. Essa vertente de suítes são suítes industriais customizados para o mercado mundial e aderentes às necessidades do mercado brasileiro. No Brasil especificamente nós já contamos com aproximadamente três empresas que estão em testes e utilizando esse tipo de solução. É uma grande aposta de vocês para 2013? Diria que o sistema voltado para o mercado de energia especificamente ela se torna provavelmente uma das duas principais prioridades dentro da Rádio dentro do mercado brasileiro. E a nossa preparação em relação às operadoras é justamente viabilizar principalmente os testes os pilotos de rede para que eles possam ver a aderência dos sistemas às suas necessidades. Porque o que acontece no ambiente de energia elétrica existe uma despadronização muito forte em relação aos sistemas. Por quê? Por falta de investimento ao decorrer do tempo sistemas mais antigos sistemas mais recentes redes legadas e você tem que fazer compatibilidade em tudo isso. Então quando você olha para esse ambiente que existe hoje obrigatoriamente você tem que fazer pilotos de teste para que você possa ver a aderência e aí qual a adequação que você precisa naquele momento para cada um dos sistemas que é diferente de empresas de energia de cada uma entre elas do ponto de vista de implementação.